Olá, tudo bem com você? Espero que sim neste vídeo vamos falar sobre o Palmeiras que venceu a Ferroviária por 2x0 Sobrando no segundo tempo, tendo ali algumas dificuldades no primeiro tempo Uma dificuldade inclusive para achar espaços dentro da partida na primeira etapa Com a equipe da Morada do Sol fazendo ali um trabalho de proteção dos espaços Sobretudo ali no seu primeiro campo, muito eficiente e dificultou muito a vida desse time Alternativa do Verdão no segundo tempo, contudo o Verdão apareceu para o jogo Soube lidar muito melhor com os problemas que a Ferroviária colocava para o Verdão E aí a coisa ficou muito mais tranquila para o Palmeiras que venceu o jogo daquela maneira Venceu, quando precisou, venceu Bem, a equipe da Morada do Sol, aliás a Morada do Sol, aliás Araraquara minha gente É um lugar inclusive que o Palmeiras tem muitos torcedores Talvez das equipes grandes, seja a equipe que mais tenha torcedor em Araraquara Talvez seja o Palmeiras E o Palmeiras, nesse caso, eu diria até que tem aí uma relação até de carinho Entre Palmeiras, muitos palmeirenses lá de Araraquara Com Palmeiras e muitos deles também gostam da Ferroviária Então tem aí uma relação de carinho com os dois times, muitos torcedores de lá de Araraquara Verdão, venceu, como eu disse Como precisou vencer Sem se desgastar Se aproveitando das brechas deixadas pelo seu adversário Quando essas brechas apareceram Sem se esforçar muito dentro do jogo Teve momentos que o jogo não foi tão interessante Josa, tudo bem É começo de temporada Ah, mas tem um momento que o Palmeiras deixou ali Não deu sinais ali dessa equipe e tal Claro que deu, né Deu seu senhor A gente viu muito do que é o modelo do Abel Ferreira A gente viu também nesse jogo Isso é um ponto O outro ponto é que é começo de temporada, gente A gente tem que também perdoar um pouquinho Perdoar um pouco, né A dificuldade de alguns atletas, né Em termos da sua condição física, né Em termos da sua disposição e tudo mais Esse time alternativo do Palmeiras Contou com a presença, por exemplo, do Lucas Lima Que atuou É interessante que ele joga Que ele vá pra campo Pra jogar, pra mostrar, inclusive Que ele pode ser útil Para o Palmeiras jogar maneira Na minha opinião É perda de tempo Continuar insistindo com esse jogador Mas, enfim Respeito A opinião Dos dirigentes palmeirenses Que, aliás Estão demorando demais Pra contratar Pra anunciar reforços O Barros Barros Não dá pra esperar Libertadores começar, viu Barros Tem que buscar agora Se é pra buscar jogador Reforço pro Verdão Tem que ser Imediatamente Pra que esse jogador Chegue na equipe Chegue no clube E aí ele comece A se adaptar com os seus Colegas de equipe Pra que ele consiga Se associar melhor Dentro de campo Com os seus colegas Não dá pra fazer Essa contratação Quando faltarem Um, dois dias Pra começar Libertadores Então vamos lá Voltando ao jogo O Palmeiras venceu Quando precisou Vencer da maneira Que precisou Sem se esforçar muito Contando ali com Escapa Com Lucas Lima Enfim Mas o mais importante Foi que o Palmeiras Contou ali com alguns jogadores Como o Breno Lopes Atuando ali Centralizado como nove Na prática O Palmeiras teve ali Os seus meninos da canteira De novo De novo o Palmeiras Na prática vence Por causa dos seus meninos Da canteira Embora no primeiro gol Haja ali um lançamento Interessante Na cobrança de falta Para o primeiro gol Gol do Danilo Mas o Palmeiras Acaba vencendo Pela sua canteira Novamente Então a gente vê ali Alguns jogadores da canteira Atuando Na minha opinião Até muito bem Garoto papagaio Sendo muito oportunista Era uma jogada Inclusive que O goleiro Quase que assassina O jogador da própria equipe Um lance bastante Estranho A gente não sabe Se o goleiro Ia tentar chutar bola Ia chutar alguém Ia chutar não sei o que O fato é que Ele quase assassina O colega da própria equipe E aí o papagaio Não tem nada a ver com isso Foi lá E mandou a bola Para o arco Fazendo 2x0 Para o Verdão É muito interessante É muito interessante Que o Palmeiras Ele está conseguindo Ter bons resultados Mesmo com a equipe Extremamente alternativa Mesmo com a garotada Isso mostra A força do clube Palmeiras A força do elenco Palmeiras Que mesmo com todos os problemas Foi 3x0 No São Caetano Também sem se cansar muito 2x0 Na ferroviária Ou seja Esse Palmeiras Mesmo com o time alternativo Está conseguindo mostrar Que há muita força Nesse elenco do Verdão Que existe um trabalho Fantástico Sendo feito Nessa canteira E quando precisa Os jogadores da canteira Do Verdão Mostram resultado Na minha opinião Não foi um 2x0 Apenas um simples 2x0 De um campeonato paulista Qualquer Na minha opinião Foi um 2x0 Que mostra Que o Palmeiras Tem condição De conquistar Esse campeonato Paulista No caso O bicampeonato paulista Já que conquistou também O paulistão Na temporada de 2020 O Palmeiras Portanto luta Pelo seu bicampeonato Tem mostrado Que tem condição Sim de conquistar Esse bicampeonato Porque quando joga Com o time alternativo Consegue vencer E sem se esforçar Muito Inclusive E além disso O mais importante Na minha opinião É o que sinaliza Essas vitórias Essas vitórias Sinalizam que A equipe vence Vence sem jogar Mesmo quando não joga De forma brilhante Vence com Jogadores alternativos Está vencendo E nesse sentido Mostra que tem um elenco Muito forte Sim Muito competitivo Não somente Em condição de vencer O campeonato paulista Mas também Outras competições Que o Verdão Irá disputar Nesta temporada De 2021 Como por exemplo O campeonato brasileiro A Copa do Brasil É o campeonato A Libertadores de América E por que não A mais próxima decisão De todas Que o Verdão vai ter Que vai ser A Recopa Sul-americana Que o Verdão Vai jogar contra O Defensa e Justiça Hoje dirigida Pelo técnico Sebastián Becacic Então o Palmeiras Dá sinais positivos Em relação a Possibilidade de conquistar Por que não O campeonato paulista E sinais positivos Demais No sentido de que Pode ser Extremamente competitivo E favorito Para todas as competições Que vai disputar No ano 2021 Obrigado pela gentileza De ficarem comigo Neste vídeo Meus amigos Minhas amigas Até o final Tchau 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 Tchau